Em Coronel Vivida, Quevedo roubou essa bola e avançou. Na frente do goleiro fez 1x0 para o Ampere. Depois lateral para o Coronel, mas o Ampere roubou a bola e Vitinho encontrou o gigante para fazer 2x0 no ginásio Barro Preto. Cobrando o tiro livre, Meira descontou para os donos da casa. Mas depois lateral para o Ampere e Vitinho fez um golaço, 3x1. Ainda no primeiro tempo, Vini mandou forte para descontar, 3x2. No segundo tempo veio a virada do Coronel. Thiago recebeu de Vini e na linha de fundo bateu. O goleiro Andinho aceitou, 3x3. E no lateral, Meira para Vini decretar a primeira vitória do Coronel na Série Ouro. Coronel 4, Ampere 3. Isso. Vamos lá.